Um minuto, porque nós estamos recebendo uma notícia muito importante agora aqui ao vivo no Morning Show. Nós vamos direto para os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que tem informações sobre uma grande estrela internacional. Bom dia, Eliseu! Olá, Paulo. Muito bom dia para você. Bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. Agora são 10 horas da manhã, 5 minutos aqui em Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. A temperatura neste momento é de 23 graus Celsius e a previsão do tempo promete ser de muita chuva no sul da Flórida para este fim de semana. Mas a notícia que a gente traz agora é uma notícia muito importante. Uma famosa cantora brasileira confirmou há pouco em suas redes sociais que, após se apresentar no show, um late show de maior sucesso da TV norte-americana, ao lado da rapper Saweetie, se sente desprestigiada, desvalorizada pelo público dela aí no Brasil e também pela imprensa. Tudo porque Anitta participou do programa de maior audiência da TV norte-americana e não falaram dela no Brasil. Ela disse que segue muito consternada, entristecida, porque o Brasil não valoriza ela. Se fosse qualquer outro artista latino, qualquer outro povo da América Latina falaria bem, teriam vibrado pelo artista em questão. Mas como é ela, como é o Brasil, não. Então ela está, neste momento, tentando se recuperar deste triste baque com a qual foi submetida. Que tragédia. Nossa, com a espadinha. É notícia, é informação aqui no Módulo. Obrigado, Eliseu. A Anitta reclamou de ser tragédia. Eu sempre falo mal da grande mídia aqui. Não falaram bem da Anitta no show. Eu sempre falei, a grande mídia é... O Eliseu foi bem, hein? Eliseu, deixa eu te falar um negócio. Você fez curso... Coloca o Eliseu aqui no telão pra mim, Murilão. O Eliseu, você fez curso de teatro? Ele acreditou mesmo na tragédia da Anitta. Não fiz curso de teatro, não, viu? Mas eu sigo consternado pela Anitta. Eu tenho uma pesquisada aqui no Google Rápida. E eu vi várias matérias sobre o assunto, sobre a apresentação dela nesse programa. Então eu acho que ou ela não viu esse bando de matérias... Queria mais, Eliseu. Ou ela queria mais, Murilão. Queria mais. Mas posso só trazer um ponto que eu acho? Ela queria mais e conseguiu, né? A Anitta, ela é uma menina meio esperta. Vocês não vão poder negar. Porque a gente não tinha falado isso aqui no Morning. E, de fato, ela se apresentou e deu uma entrevista no maior show de variedades que tem lá nos Estados Unidos. Que chama a atenção de todo mundo. Aí, o que ela fez? Pegou, foi no Twitter, escreveu essa besteirinha. E hoje a gente tá falando dela aqui. Mas tá falando de bandeira caricária. Espera, amor. Mas espera, porque ela previu, inclusive, isso na thread dela. Porque ela escreveu lá. Inclusive, tem mais chance desses tweets viralizarem do que a minha própria apresentação em si. Mas ela quis. É a rainha do marketing, amor. Não falamos dela ontem. Estamos falando dela hoje. Mas a gente tá falando de uma maneira... A Anitta, genial. Olha, a Anitta sabe que a Paulinha Carvalho Jolie é a melhor amiga que a Anitta tem. Não, eu amaria ser, aliás, me convida. Mas vamos ser sinceros. A gente tá falando de maneira caricata. Eu acho meio melancólica uma pessoa cuja vaidade tá numa estratosfera tão grande. Todo mundo fala da Anitta o tempo inteiro no Brasil. E, em alguma medida, até fora dele. A menina é famosa. A menina tem o valor do seu trabalho. Não, não é estratégia dele? Não, não. Não, não. Não, não. Não tem estratégia. Mas é uma estratégia. Olha, estratégia. Não, eu acho que a Anitta acredita no grande valor que ela tem. Que eu não acho que é tão grande assim. Eu acho que ela é uma menina legal, que faz um trabalho decente, dentro das premissas daquilo que ela se pretende a fazer. Mas essa vaidade de achar que todo mundo tem que dar atenção o tempo inteiro, eu acho complicado. Sabe por quê, Paulo? Isso anula a possibilidade da pessoa se entregar às outras pessoas. Quando a pessoa fica presa num narcisismo tão grande, inclusive nessa tara, nesse vício em relação à publicidade da própria imagem, você simplesmente deixa de se colocar a serviço e disponibilidade das outras pessoas, da companhia, da comunicação. Você vira um escravo da própria imagem refletida no espelho que você tem da consciência de si. E isso é até perigoso. Você sabe que as pessoas muito narcisistas, muito vaidosas, ficam até assexuadas. E para a Anitta, eu sei que isso é um problema. Uma hora ela vai ficar só com tesão em si mesma, vai ter que fazer um clone e transar com o próprio corpo. Esses dias a gente falou aqui da Ludmilla, que estava cobrando o prêmio no Multishow. Muita vaidade. E agora, Anitta, eu acho que isso tem estratégia. Eu acho que tem estratégia. E eu acho que a Anitta, ela está colocando um ponto já faz um tempo, que é a questão da união dos artistas latinos nos Estados Unidos. E isso é verdade. Eles realmente são unidos e eles se levantam. Porque como o mercado não é deles, ali eles dão suporte um para os outros. Mas não gera uma antipatia? Calma, não. Ela está experimentando isso. Porque ela é latina. E ela foi bem acolhida por esses artistas. Mas ela é acolhida aqui também, Paulinha. Calma, amor. Não fica nervoso. Não por você. O que ela está querendo dizer é que lá ela está experimentando uma parceria. E ela está fazendo o sucesso dela, acolhendo lá o trabalho dela nos Estados Unidos. E ela não se sente valorizada pela empresa daqui. Eu acho que isso gera uma antipatia das pessoas que acham que ela quer ser dona do mundo. Ô, Eliseu, você acha que tem estratégia? Bota a lenha, bota a lenha, Eliseu. Tem estratégia? É o seguinte. Você está falando que ela está experimentando a união dos artistas latinos aqui, especialmente em Miami, na Flórida. E a gente não pode deixar de falar da briga dela com o Di Mila por causa da letra de uma música que uma fez o clipe dela com o Pablo Vittar, quem pagou, quem não pagou. E o que de fato também vai de encontro aquilo que o Adrilo está dizendo aqui é que a Anitta já não precisa mais provar nada para ninguém. Ela foi, inclusive, anunciada ontem como uma das atrações principais do Lula Palooza de Paris, que é um dos principais eventos da música no mundo, não é verdade? Então, eu queria trazer esses dois pontos de reflexão aqui. O fato dela já estar como atração principal em grandes festivais mundo afora, não só aí no Brasil, e também dessas brigas que demonstram que talvez os artistas brasileiros não sejam tão unidos quanto os latinos aqui nos Estados Unidos. Estou certo ou estou errado? Eu acho uma estratégia ruim, para responder ao Paulo, porque isso gera mais antipatia das pessoas acharem que a menina tem uma reverberação gigantesca, ainda precisa dizer que vocês não estão me dando a atenção suficiente que eu mereço. Mas todo mundo fala da Anitta o tempo inteiro. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Mas você fala tanto o tempo inteiro. Essa é a tática. Mas a gente está falando o tempo inteiro. Essa é a tática cinzinha. Ela quer a presença mesmo. Eliseu, obrigado, viu, meu amigo? Parabéns pelo seu curso de teatro hoje, foi muito bom. Maravilhoso. A gente adorou por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, Eliseu. Semana que vem eu estou de volta e vou tentar invadir a festa de inauguração da casa da Anitta. Eu estou sabendo que vai rolar o vídeo dela mandando um beijo para o Adrilhos. Tchau, Eliseu. Tchau.